Vive emanando guerra e quer ter paz Não fala nem com os pais e quer ter filhos Minha geração, trem fora dos trilhos Navios à deriva, a procura de um cais A procura de paz, a procura de mais O problema é que esse mais é sempre dinheiro Eu tenho cara de menino, é isso mesmo que eu sou Um jovem cuja carcaça tá envelhecendo A areia da ampulheta tá descendo Não lembro de ter chorado essa semana Há tempos eu não sei o que é desabafar Com lágrimas caindo dos meus olhos Coloco o sentimento em tudo que eu toco Sem deixar ninguém me tirar meu foco É, que às vezes é melhor rir pra não entrar em parafuso Dinheiro é muito pouco pra quem sonha do que eu quero Dinheiro é muito pouco pra quem sonha do que eu quero Eu vou matar você hoje nessa batalha Pra você ficar pegado Você sabe que rimando na batalha eu prospero Você pode ser o NZ, mas não é X Porque nessa batalha a chance de ganhar é zero Mano, olha só que eu falo, cara Você sabe que nem esse verso agora Aqui rimando eu não sou TG Mano, você sabe que a vida não é o bombom Você pode ser de ferreiro, mas não é ferreiro Por isso que eu vou ter que chegar agora na batida, meu parceiro Você tá ligado que agora eu mando som O bagulho tá sério, meu parceiro Por isso que eu mando aqui na rima Parceiro que a rima tá em alça Não é ferreiro hoje mesmo Você tá ligado pra você me ganhar Você vai ter que dançar valsa Eu não vou ter que dançar valsa, mano Eu proponho Porque tá nessa batalha, aqui é o meu sonho E sabe por que que esse bombom é você improvisado? Porque hoje eu tenho estômago que vai sair embrulhado É, vai sair embrulhado O negócio tá sério, cara Por isso que eu vou chegando Acho que ser a demente Não vai sair embrulhado Você tá ligado? Porque, meu mano Na batalha você embrulha o presente Eu embrulho o presente, mano, pra resistir no passado Você sabe agora no freestyle eu não aturo Mas pode já notar O meu nome tu sabe Quem que vai se destacar na batalha do futuro? Destaca na batalha do futuro Mas o negócio é muito sério Acho que você errou é de repente Você tá focando no seu passado Focando no futuro e esquecendo do presente E na batida eu te digo Mano, você sabe agora eu vou desenvolvendo Enquanto eu planejo o futuro e supero o passado Olha só, o presente aqui eu já tô vivendo Você não tá vivendo o presente Você tá se afogando nas mágoas do seu passado Por isso, meu parceiro, que eu vou ter que te mandar A rima é muito séria Que o parceiro, mano, a rima é rara O barboletador do meu pai Mano, agora eu vou te explicar Por que tua linha aqui não é de cerol Você sabe que na batalha comigo não banca Até porque linha que embola no chão Se fosse chilena eu tinha certeza Que é a tua pipa estanca A minha pipa estanca O negócio tá sério, cara Por isso que eu vou ter que mandar o papo é reto Meu parceiro, cê tá ligando o meu mano O bagulho tá sério Sabe que eu sou de estrela Mas o negócio é sério Parceiro, tem um verso Por isso que agora eu vou mandando nessa Tem um verso, cara Manda que ele tá lá E que ele tá lá Rapaziada, rapaziada Desculpa pela ponta aí Mas tá pra ontar Barulho, cara, ganha Eu vou sair e vou voltar Rapaziada, desculpa Seguinte Votação, começando por quem terminou A minha esquerda Barulho, mão pro alto Pra gemas do meu mano NZ A minha direita Barulho, mão pro alto Pra gemas do meu mano Barulho, mão pro alto O tanque quem que vocês querem ver? Tommg Cortes, laranja, gobêna não murderer O tanque quem que vocês querem ver? Tommg Uoh, 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 uoh Aiii Então meu mano Cê tá ligado agora, tranquilão Então agora eu vou puxar a rima pra gastação A minha base é muito sério que você tá na disputa O agri gordinho parece até um UPA-Lupa Mas só eu te faz ganhar Preciso até de uma lupa Meu mano, cê tá ligado que você é inteligente Só que eu não quis de que você é gordinho, só faltou você ser azul pra parecer um megamente Megamente porque eu sou inteligente, mano eu faço na rima agora é minha vertente Cara, você sabe nessa batida que eu vou te mostrar agora o quanto de aqui eu faço diferente Eu posso ser gordinho, tu pode vir gastar, mas nessa batalha agora com a coisa pra tu ficar preta Sabe aonde que tu se fudeu? Que na batalha o teu dedo tá voltando muito mais que minha teta A devia, o negócio é muito sério meu parceiro, se lembrou Tá contando que tu é teta, você que puxou o brecha, valeu senhor Inhoni É, agora eu vou falar pra tu, e nessa batalha agora você não se pôs Quem lembra lá de quando ele chegou contra o Júnior, se eu sou o Inhoni, eu sou seu barriga, vim te cobrar pra tu dois Vim me cobrar, o negócio é muito sério, que você tá bebel Mas o negócio é sério, pode chamar seu madruga, eu pago e fico devendo Mano, eu não vivo de aluguel É, e eu te falo agora, na verdade é minha, aí fica tomando tapa da dona florida Mano, você sabe agora, rimando, é que esse é o intuito, sabe por que você me gasta? Porque eu tô valendo muito Não tá valendo muito não, pode falar, o negócio é muito sério, gordinho, lobo-guará Mentira, não é lobo-guará porque é magrinho, você é vaca gorda, acho que tu é lobo Não é vaca gorda, nem lobo-guará, eu te explico, na batalha agora você sabe que aqui eu vou tirar sangue Sabe por que eu não é lobo-guará? É porque nós é cria de tomar salgado lá com o Guara-Campo Dá o aluguelo pra batalha! Ooooooooh! Caralho, rapaziada Rapaziada, por favor, por favor, antes da votação, por favor, muita galera saiu Cheguem lá pra cá, por favor, antes de começar a votação, chega lá pra cá, vão ocupar, passou garante, rapaz Vem pra cá, chega lá pra cá, gera o pé, precisa se der, quem quiser Na moral, se puder, se quiser, eu vou passar uma energia melhor pra papai Na moral, MC que tiver sentado, eu vou sentar na matrana também o papai E não foi em direta, não foi em direta, não foi em direta Eu só enviando o de dois setapos pelo papai Não, porque eu digo no papai Rapaziada, levanta aí, rapaziada Rapaziada Puxa o foda, deixa o cara puxar o voto aí Jaya, foco Rapaziada Começando por quem terminou A minha direita Barulho e mão pro alto pra cima do meu mano, Lux D Ooooooooh! A minha esquerda Barulho e mão pro alto, quem mexe na cima do meu mano, RZ Ooooooooh! Lux D, dois a zero, para a próxima palma Barulho e mão pro alto, quem mexe na próxima palma Uh!! Obrigado.